Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mano Weber na área. Hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa linha de bobinadeiras. Tem todos os modelos que a gente fabrica e estão aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês uma por uma e explicar certinho como elas funcionam. No nosso site também tem mais detalhes e tal. Também você pode chamar no privado que a gente passa os detalhes das bobinadeiras, valores e cotação de frete, tudo certinho. Essa é a nossa Bob01, nossa bobinadeira de 1 para 1. Ela é uma bobinadeira que você gira uma vez aqui na mão, ela gira uma vez do outro lado. É uma bobinadeira de entrada, mas ela tem um espaço grande aqui pra botar bobinas maiores, pra botar formas com espaço maior, pra você poder fazer motores maiores. Então ela pega um motor bem grandinho. Ela tem um bom torque aqui, então você consegue fazer motores maiores. Vejam bem pessoal, nós não temos mais bobinadeiras com contador mecânico. Todos os nossos contadores são digitais. Então você não vai mais ter problema, você não vai ter problema com bobinadeira que dá problema aí no contador e tal, por causa do estresse mecânico. Porque aqui ele é digital, não tem contato. Um contadorzinho muito bom, bem bacana, usado em várias bobinadeiras aí e está funcionando muito bem. Bob01, nossa bobinadeira de entrada, 1 para 1, uma vez no MUC aqui, gira uma vez ali na frente. Depois a gente tem a nossa Bob02, gira uma vez aqui, ela gira umas 4 ou 5 ali, faz bastante volta pra bastante velocidade. Contador também não tem contato, não é mecânica, é contador digital. Pega uma, bem bacana aqui também, pega uma forma bem, né, uma forma um pouco maior. Você gira aqui, ela gira lá na frente, é pra pegar bastante velocidade. Eu não vou girar muito rápido aqui, porque ela está solta na mesa, não está parafusada ainda. Ela está solta aqui, é só pra mostrar, né, então eu não vou girar rápido, mas ela pega uma velocidade bem boa aqui. Se você tem um pouco mais de pressa, né, quer acelerar um pouquinho o processo, é a bobinadeira que você está precisando, tá? Se você quiser uma coisa um pouco melhor, um pouco mais, digamos assim, mais rápida, né, e elétrica, nós temos a Bob03, tá? Aquela primeira era a 1, a 2 e essa é a 3. A Bob03, pessoal, é uma bobinadeira, contador digital, tem um inversor de frequência, um motor de 700 watts, um motor muito bom, uma haste boa aqui pra pegar uma forma um pouquinho maior, né, pra pegar formas maiores, e ela vai de brinde também um kit de formas, tá? Então se você comprar a Bob03, você leva um kit de formas. A Bob02, você leva uma forma junto também, mas a Bob03, você leva um kit de formas, são três formas, tá? Então, eu posso passar mais detalhes no privado aí pra vocês. Ela é elétrica, acionamento de pedal, né, você vai acionar ela aqui, e ela vai funcionar aqui, uma velocidade bem boa. Eu vou segurar ela aqui, ó, porque ela não tá parafusada, e ela pega uma boa velocidade, ó. Então você consegue fazer bobinas mais rápido aí, né, soltou ela, já dá aquela freadinha básica, e segurou aí, e você consegue fazer o seu motor mais rápido, né, bobina mais rápida. Dá pra variar a velocidade também aqui, né, o acelerador também tem uma variaçãozinha de velocidade. É uma bobinadeira rápida, né? Essa é a 03, tá? A gente tem a 1, a 2, essa é a 3, e a gente tem a 03 Plus, que ela vem com painelzinho, e ela tem acionamento automático, tá, pessoal? Então, é a mesma 03, só que com acionamento automático. Então você liga ela aqui, aqui é o botão de liga e desliga, você dá um reset aqui, ó, ela zerou, viu? Dá um resetzinho aqui. Aqui é pra ligar, aqui é pra pausar, se você pausar, você liga novamente, ela não perde a numeração. E aqui ela tem um botãozinho pra você fazer o, como se fosse um pedal, né? Então se você não quer pisar no pedal, você clica nesse botão, ó, ela gira aqui, tá vendo? Ela tá soltinha também, ó, bem veloz. E ela vai contando aqui também. Você zera, ó, eu botei aqui pra 20, eu coloquei 20 aqui, tá vendo? E eu vou zerar e dar um ok aqui. Quando ela fizer 20, ela para. Ela vai indo, vai indo, vai indo, tá, 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 ó. Quando deu 20, ela para, e você pode tirar a sua bobina pra colocar no motor tranquilamente. Zerou novamente, deu o play, se precisar parar, você para, dá o play de novo, ela não perde a contagem, ó. E vai até o 20 e para novamente. Então, bobinadeira Bob 03 Plus. Depois a gente tem essa aqui que é um pouco mais pesada, essa é uma bobinadeira mais pesada, né? Para motores maiores, até 250 CV tranquilamente. Contador digital, o motorzinho já vai embutido em cima do redutor. Tem redutor para aumentar o torque. Tem uma placa, uma bela placa, né? Uma placa ajustável, tá? Placa ajustável, pessoal, com trava, ó. Você solta a trava para tirar o fio de dentro aqui, ó. Depois você empurra ela para cima, ela trava novamente. Então, placa ajustável com trava, tá? Você regula aqui, ó, a abertura da placa. Tem que ter a chavezinha aqui, né? Você regula a abertura da placa. Ela é uma placa, pessoal, de acionamento duplo, tá? Então, se você girar aqui embaixo ou lá em cima, a forma, as duas fecham e abrem juntas, tá? Tem bastante placa no mercado aí que você encontra que tem que girar aqui embaixo e tem que girar lá em cima, independente do outro. Essa aqui não. Assim que você fechar, ela vai se encontrar no meio certinho. Então, você regula a velocidade que você quer trabalhar. Liga o seu contadorzinho aqui. E é só clicar no pedal. Ela vem com o pedalzinho, né? Você clica no pedal, acionamento mecânico e ela vai, ó, ela vai girar e fazer a sua bobina. Pega motor um pouquinho mais pesado, tá? Pega bobinas de motor um pouquinho mais pesado. Deixa eu girar aqui para colocar ela para cima. Então, você consegue fazer aí um motor de 200, 250 CV, 150 CV, né? Bota uma velocidade um pouco menor. Terminou de fazer a bobina aqui. Eu parei aqui porque eu parei fora da altura aqui, né? Você pode colocar ela mais devagar também para poder fazer motores maiores. Clicou aqui, ó. Ela solta o fio de dentro, você coloca ela para cima. Essa é a nossa Bob 04, tá? A bobinadeira robusta que você não vai precisar de mais nada aí na sua oficina para o resto da vida, né? A bobinadeira aqui não vai te deixar na mão. Um inversor de frequência, motorzinho acoplado, tudo certinho, né? Placa já vai junto. Vai um kit de forma junto, tá, pessoal? Essa aqui, a Bob 04, vai um kit de formas maior, tá? Então, ela vai um kit de formas bem bacana. E aqui tem o nosso show door, que é a Bob 06, que é a nossa bobinadeira grande, né? Para motores aí até 500 CV. E é uma bobinadeira bem bacana, tá? Vai com uma PL 02, que é a nossa placa ajustável média, né? Placa grande. Das nossas placas é a média. E ela vai com kit de formas grande também, tá? A gente faz algumas promoções, ela vai também, às vezes, com dois kits de forma. Depende da promoção que está rolando. E tem um painel totalmente automatizado aqui. Você tem o reset dela, né? O pulso. Tem para iniciar. Tem o pause. Tem a variação de velocidade aqui direto no controle, né? No potenciômetro. Dá para inverter. E tem o botãozinho que é obrigatório aqui, que é o botão de emergência, né? Então, você zera aqui, dá o play. Ó, e ela começa a rodar, tá vendo? Motorzinho, inversor de frequência. Esse é o nosso showdown, né? Bob 06. Bob 06 é a bobinadeira que tem saído muito. Ó lá, está terminando a contagem. Ela vai parar. E... Deu o play aqui, parou. Bob 06. Falta fazer uns ajustes ainda antes de enviar. Mas ela já está no jeitinho já para funcionar na oficina do cliente. É só chegar e colocar lá, conectar. É um cabinho monofásico, tá pessoal? 220. É só chegar lá, conectar ele. E ela já sai funcionando, já sai rodando para fazer o seu motor. Então, não precisa fazer nenhum tipo de... Tem que montar, lógico. Ela vai um pouquinho desmontada. Monta ela, tal, 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 tal. Deixa no jeito e bota ela para rodar. Essas são as nossas bobinadeiras. Bob 06 para motores até 500. Bob 04 para motores até 250. Bob 03 Plus, que é automática, né? Semi-automática. Bob 03, que sai muito a Bob 03 também. A Plus também sai bastante. Bob 02 e Bob 01 são as nossas bobinadeiras para motores elétricos, tá? É só chamar aí que a gente negocia. Chama que dá negócio. Um abraço do Mano Weber. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.